Música Vai no ataque, aí tira a zaga, tranquilo Vai chegar ali com o centroavante Aí ele volta ali atrás Já recuperou o número 15 Parece que não vamos ter pênalti É gol Bola jogada Que gola Não, não, não Agora sim Jogou na área Bateu Vai sobrar 10 minutos de jogo Vem de novo o time do Porto Deixou com o número 2 Cauã jogou na área Surou pra fora Ó, o número 15 é Alice É Alice Eu não sei quem é ele Mas é Alice É estilo, agora elogiar o Anthony Que é estilo, é Anthony Atrapalhou ele Ah, atrapalhou, hein Se a bola fosse quadrada Ele não tinha errado desse jeito Vamos lá Vem o time do Porto Com o Cauã Bom jogador Vem ali na ponta Ponta direita Que ele vai jogando no meio Vai passando Ele ali deixou com o Adler Ardentão no meio Jogou pra gente E vem o equipe do Porto Daí Hum, que belo lançamento Tá aqui jogado, né DK? É isso mesmo É Laika Ninguém ganha Vamos lá Deixou Boa jogada Deixou ali com o Vitor Pablo Vitor Pablo vai tentar Entrou na área Perou Cauã Bem Cauã Vai jogando mais pelo meio Nesse momento do jogo Vai tentando levar pra ponta direita Pra jogar dentro da área Vai tentar jogada individual Cauã Limpou O que ele vai fazer? Tocou Pro Jonas Dentro da área Que cruzou Vai sobrar Furou Marinho Tocou no meio Pro Jefferson Boa Tocou ali pro Cauã Cauã Será que ele vai jogar a bola na área? Jogou Tocou Ele tocou Gabriel Vitor Bateu Bateu Esse canto O que ele vai dar? Jogou ali Nossa Matou bonito ali Paulo Afonso Deixou com Cauã Cauã Boa jogada do Cauã Cruzou na área Vai tirar Renato Bateu Robson Vai sobrar Rádio 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 Bateu Paiing for some answers to justify Paiing for some answers to justify I've gotten everything I wanted Kauan, Kauan, vai jogar Opa, jogou ali no Bento Ih, furou Vai sobrar pro Jefferson na ponta esquerda Aqui que ele vai Away from my own town and run away On hope, hoping that I'm right And these long nights will shine a light On what I've been doing all this time Paiing for some answers to justify On hope, hoping that I'm right Paiing for some answers to justify On hope, hoping that I'm right Ninguém, essa jogada ruim Mas voltou, o time do Porto tá com uma mais O time do Porto tá com uma mais Vamos lá Vem o time do Porto vai tentando armar o ataque Ixi, brigou ali Ali é falta Falta em cima do Kauan O time do Porto tá com uma mais O time do Porto tá com uma mais Deixou com o número 2 ali o Kauan Ó o Kauan Vai brigando, vai tirando O juízo é o que? Falta Falta O time do Porto tá com uma mais Ixi, brigou ali 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 Ixi, brigou ali